Vamos dar de assunto para falar de emprego? Fique de olho no quadro Oportunidades. Um centro de logística em Barro Branco está contratando auxiliar de serviços gerais e motorista e instrutor. Os currículos devem ser enviados para o número 27 21 44 24 04. A ótica libanesa no centro está contratando vendedor. Os currículos devem ser enviados para o número 27 998 29 0606. Uma fábrica de coador de café no Olaria está contratando auxiliar de produção e costureiro com experiência em máquina reta e overlock. Os interessados devem agendar entrevista pelo telefone 32 61 273 ou enviar currículo para o número 27 999 28 8284. Uma concessionária de motos em Muxaba está contratando vendedor com experiência em vendas externas. Os currículos devem ser enviados para o número 27 999 97 7400. Uma loja de cama, mesa e banho está contratando o estoquista com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.lojaslutex.com.br. É preciso informar o nome da vaga no assunto do e-mail. O Hotel Flamboia em Amarelos está contratando ajudante de cozinha, camareira, garçom, mensageiro, motorista categoria D e recepcionista. Os interessados deverão comparecer no hotel nesta quinta-feira, dia 11, das 10 da manhã às 2 da tarde, com currículo em mãos e documento de identidade. Uma lanchonete no centro está contratando atendente Salgadeiro. Os interessados devem enviar currículo para o número 27 988 85 5865. A Samarco Inhacheta está contratando a engenheira de manutenção. As interessadas devem cadastrar currículo no site www.vagas.com.br.